Segurança de carro forte, sangue frio, salva seu parceiro novato. O carro forte é a si mesmo de um ataque de criminosos. São vários carros ao mesmo tempo tentando parar o carro forte. No final do vídeo, deixe seu comentário sobre a ação do segurança. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL